Música Fala galera do Mundo Dragir, tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui dentro, eu o Lê e eu o Patá É isso aí rapaz, e hoje uma reviewzinha, rapaz Isso aqui, esse aí não é o Medusa, mas tá perto viu É verdade, tá perto É um review, mais um primeiras impressões né Exatamente Do fumo aqui, que a gente tá fumando aqui pra vocês aqui E review do arguilha, que o arguilha, fala a verdade, já fumou Cara, o arguilha de beleza, fala com você só, achei bem legal Antes eu não gostava dessas coisas virtuosas, que parecem um zhalen Mas quando o Patá pegou essa merda, eu falei, pô, é da hora, velho É diferentão, é diferentão É diferente, não é uma coisa pra assim, você ficar levando nos lugares Aqui é pra você ter e tipo, decorar a sua casa Ou um lounge Ou um lounge que você tem lá um arguilhinho diferenciado pra pessoal fumar Ele é bonito, dá pra ver né Porra, vamos lá Bom, vamos falar aqui do Oduman M5 E de um fuminho aqui da Vibe, que é a Crazy Love Crazy Love, cara Novidade também aí, tudo novidade aqui pra vocês Verdade Tudo aqui veio do Expo Runca 2017 Que a gente falou no último vídeo que vocês devem ter conferido Sim E é tudo aquisição nova lá É coisa que eu comprei lá Que... Bom, fala por si só, né Enfim, né E galera, vamos pros vídeos Vamos pros takezinhos bonitinhos Que esse aqui a gente deu uma caprichadinha Fizemos um takezinho bonitinho Então, ó, segue aí U Wow Qu В Qu Ti Qu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 sai a fumaça e saiu a fumaça limpamos. Cara, são três burgadas bem dadas, a pressão caiu aqui no interno da fumaça, porque é muito trabalhoso tirar a fumaça. Mas é bonito né, depois que você puxa ele encheu de fumaça, é da hora pra caralho. Falando em fluxo do arguilha, eu queria dizer que ele é um dos arguilhas mais leves que eu já comi na minha vida, tá? Ele tem aqui um adendo, tá? Quando você vai colocar água, você não pode passar do nível, porque se você passar só um pouquinho do nível, ele vai ficar muito mais pesado pela área de contato do vaso, tá? Porque ele é bem mais largo na parte de cima. Então se você passa, ele já fica bem mais pesado. E o arguilha em si, ele tem o difusor embutido, com alguns furinhos embaixo, se eu não me engano são oito furos, tá? Então ele torna muito leve. E também é um arguilha silencioso, exatamente por ter esse difusor já embutido, tá? Cara, eu teria um arguilha desse, eu compraria. Não é caro, tá? Não, é um ótimo custo-benefício. Ele vem pronto, só não vem rocha. Ele vem completo, então eu acho legal, é diferente você ter um arguilha legal desse. Não é pra vocês saírem de casa com ele, é uma peça de vidro e é complicado, tá ligado? Como é que você vai levar isso? Não tem como, você vai ter que prender no... Exatamente, você põe o cinto de segurança lá e vai embora. Eu queria ter mais uma peça de colecionador mesmo. É, porque o Patá é um colecionador, então... É pra mais pra você que quer ter o arguilha, tá? Porque não é pra você levar pro seu rolê, pra você ficar exibindo ele. Claro, é um arguilha que tem um apelo visual muito grande, tá? Porque você é de vidro, porque o LED embaixo, mas, meu, você usa ele quando... Mas se quiser levar pro seu rolê pra mostrar, eu sou o pai, eu sou o patrão, leva, você vai chamar atenção pra caralho no rolê com um arguilha desse, tá ligado? É trabalhoso. É trabalhoso, mas... Dá pra levar, velho. Isso aí vai de você. O prato também eu não achei muito funcional. Não, ele é pequeno, né? Ele é pequeno, o prato eu não achei muito funcional, ele é um pouco pequeno, ele é reto, quase reto, assim, ele tem uma leve envergadurazinha nas bordas, mas... Sei lá, eu achei... Não encaixa o prato, né? Isso aí não tem que fazer, não encaixa o prato. Não, o prato, inclusive, ele encaixa embaixo da stem, tá? Ele... É... Aqui no encaixe do Roche, ele já vem um suportezinho pra você encaixar o prato embaixo. Então você rosqueia, dá um stem, que já vem a dar um stem com o encaixe do Roche, e prende o prato entre a base de vidro e o encaixe do Roche. Cara, e outra... Vamos voltar um pouco no que a gente tava falando antes. O fato da fumaça não sair tão fácil, não... Não, não... Pelo menos aqui não interfere. Não. Não dá gosto de queimado, não tá forte. Tá legal. Eu acho que deve ser pensado, porque ele é muito grande. Então ele deve ser pensado, porque a água fica embaixo, a fumaça fica em cima. Então deve ter algum esqueminha aí, que tipo, não deixa acontecer isso. Do fundo ficar forte e nem com gosto de queimado. Então, cara... Fute design... Quando você assopra, também quando você purga, né? Ele sai a parte de cima da fumaça, pela área de contato da mangueira. Então, o que tiver demais queimado, ele vai sair. Sim, verdade. Então, ele realmente não atrapalha em nada, tá? É... É um arguilho ótimo, de ótimo custo-benefício. Ele tá aí nas casas dos mil reais. Tá, é um preço um pouco alto, mas é o que você paga numa stand de luxo, aí. Você vai pagar um Regal Pulse, aí você vai pagar por volta do dobro disso, só a stand. Verdade. Então, ele tá aí pra um arguilho diferenciado, eu acho que tá num ótimo custo-benefício. Numa velha, legal pra caralho, é bonito, tem luz, tem... Meu Deus, velho. Só no transa. Exatamente. Mas pode trazer uma transa pra você, olha só. É, olha rapaz, do mal pensando no seu rolê aí, no seu after aí, na sua anoitada com a sua garota. Não no nosso caso, porque no caso nós somos comprometidos, né? A gente na hora, então... Mas você, solteirão, vai lá, leva a palavra, olha só como eu tenho um Nargos bonito. Nossa, levaram, mano, você levaram um bagulho desse lá no San Diego, que dá aquela baladinha. Porra. Rapaz, o que não vai vir de menininha fumando esse arguilho aqui? Com certeza a sua primeira hora vai ser a melhor da sua vida, porque depois a gente vai quebrar. Exatamente. Exatamente. Mas, exatamente. Mas você levar num rolezinho de boa, nada impede. Você vai lá num churrasquinho, vai pro pessoalzinho legal. Você do lado do laguilho sempre. Exatamente. Você senta ali em cima dele pra ninguém tocar lá. Tá ali bonitinho, chamando atenção. Chegou a noite, você liga o ledzinho. Já, é. Inclusive, vamos apagar a luz aqui pro pessoal vergonha que fica. Patala, patala. Deixa só eu mudar aqui pra botar no modo epilepsia pra vocês. Eu acho que a gente tá piscando, não tô conseguindo ver ali, mas a gente tá piscando. Não, filho, você é negão, não sei se você tá parecendo. Rapaz aqui é ser louco, não. Bi de chã. Bom, mas é isso, gente. Vamos encerrar o vídeo em estilo diferente dessa vez. Aqui no escurinho, mais com a luzinha do arguilho aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, acompanhe no último vídeo, a gente falou um pouquinho de como foi o evento. Que nem eu falei, eu adquiri uns produtos lá, que eu tô trazendo aqui pra vocês aos poucos. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar o like aqui embaixo. Clica aqui embaixo pra se inscrever. Muito importante pra gente. Sininho, 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 sininho. Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo nosso. E é isso, galera. Mais uma vez aí com vocês. Mais uma vez não atrasando. Cuca vídeo aí com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.